Ora cá, com Ailton Medeiros. Moradores e funcionários de locais que serão afetados pela praça de pedágio na SP-333, um pouco antes do entroncamento com a BR-153, logo depois do Country Club aqui em Marília, procuraram a Câmara Municipal. Eles pedem a isenção para passar pelo pedágio, tanto para vir para a cidade, quanto para retornar para os locais onde moram ou trabalham. Além do custo alto que tem para você produzir o gado para vender o alimento, tudo é caro, combustível caro, agora mais esse custo para entrar junto na produção. Eu tenho funcionários lá que vêm fazer compra em Marília, que vêm no médico em Marília, vêm no dentista em Marília, e isso daí vai encarecer o custo de vida deles também. Além do meu caso pessoal, tem o pessoal, inúmeros moradores lá que vão ser prejudicados, além de que o comércio de Marília também vai ser prejudicado, porque o pessoal que vai vir para Marília fazer compra, vai pensar um pouco mais e vai acabar comprando na região dele, lá na cidadezinha dele. É um trabalho que continua de interlocução junto a Entrevias e a Artesp, para que eles possam receber sim o direito deles, que é transitar na rodovia com isenção do pagamento do pedágio. Em audiência pública realizada justamente para discutir essa questão do pedágio, a Entrevias, que é a concessionária do trecho, deixou claro que qualquer isenção precisa ter a aprovação do governo do Estado, ou seja, a bola está agora nos pés do governador Márcio França. Alckmin não mexeu uma palha para resolver isso. E Márcio França, que alguns políticos da cidade dizem que tem o maior relacionamento com ele. Será que continuará dando as costas para os interesses do povo de Marília ou não? Hora H, para quem exige a verdade dos fatos.